Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje é um vídeo para o quadro de arte inspirada e novamente a minha inspiração vai ser a artista Yibo Chuan. Se você não conhece o trabalho dela, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições o Instagram. Ela postou esse desenho com o seguinte desafio, Draw This in Your Style, que seria praticamente desenho no seu estilo. Então aqui ao lado já está a arte, o desenho que eu fiz inspirado no desenho da Yibo Chuan, esse aqui de baixo. Quem me segue no Instagram já viu essa arte pronta por lá. Então se você não me segue, meu Instagram é monikyugi. Antes de começar a pintar, eu vou passar o meu desenho para uma outra folha utilizando a mesa de luz. Eu resolvi contornar o desenho utilizando lápis de cor, que faz com que a arte final fique bem mais leve. Bom pessoal, eu gravei essa introdução utilizando aqui o microfone do computador, só que a partir de agora eu vou utilizar o áudio mesmo do celular com a explicação. Vou usar o marrom para contornar o cabelo dela. E agora vou usar essa cor ocre no lacinho do cabelo dela. E vou usar agora esse laranja escuro para contornar essa folha. Eu vou usar o terra para contornar o rosto. Para a roupa vou utilizar o azul turquesa. E para o cachecol, vermelho escuro. Cortou um pedaço porque eu achei que estava gravando, gente, e a hora que eu vi não estava. Eu pausei por um momento e eu esqueci de voltar. Então praticamente já está quase tudo contornado. Mas eu utilizei as mesmas cores que eu utilizei na personagem para contornar as folhinhas de fundo. Então eu usei o laranja, eu usei o ocre, o marrom, o terra, o vermelho escuro. Só o azul que eu não usei para contornar as folhinhas de fundo, mas eu usei o verde claro, o verde escuro e o verde água também. E para contornar o olho eu utilizei marrom escuro. Agora eu vou começar a pintar o desenho. E eu quero pintar ele com tons bem pastéis. Então eu vou pegar aqui o marrom claro, que é esse terra. E eu vou passar aqui no cabelo, bem de levinho, para que fique bem clarinho. Um jeito de você fazer isso também, que fique bem claro, é você pegar aqui na ponta do lápis e passar com a lateral. Vocês viram que está um tom bem suave? No celular fica mais claro ainda. Então é hora de editar, eu vou ver se eu consigo deixar um pouco mais escuro, só para vocês conseguirem enxergar. Então eu vou tentar reforçar aqui um pouco a pintura. Pronto. Olha que bonitinho. E vamos para a parte de cima também. Está bem fraquinho, conforme vai descendo, para fazer a área de brilho. Eu estou fazendo a pintura tentando não encostar nas bordinhas, para tentar deixar uma linha branca. Lógico que tem lugares que não tem como. E agora eu vou pegar o tom mais escuro, que é esse daqui, o marrom, e eu vou reforçar algumas partes, que eu quero que fique mais escuro. Na hora de contornar, é bom você contornar bem, fraquinho, e depois você fortalece o que você achar melhor, né? Melhor do que errar e não ter como consertar. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho de ocre, que é esse marrom claro, e eu vou passar aqui nas beiradinhas, né? Vou misturar um pouquinho, porque eu quero que o brilhinho fique meio que amarelado. Assim, e aqui também. Tudo, gente, bem de levinho. E se eu quiser escurecer um pouco mais o cabelo, eu vou utilizar o marrom. Vou usar ele aqui, nessa área onde tem a sombra, do lacinho, e bem de leve também, gente, sem apertar. E passar um pouquinho aqui. Daí eu vou pegar o outro marrom que eu estava usando, que é o mais claro, que é o terra, e vou passar aqui por cima para estar misturando, né? E já ir clareando. E é praticamente isso que eu vou tentar fazer em todo o cabelo, então vou passar mais rápido essa parte. E agora eu vou passar aqui. Bom, agora antes de pintar esse pedacinho, eu vou passar para o lacinho, e eu vou utilizar aí o marrom claro, que seria o ocre. Vou pôr umas rachurinhas no meio aqui, para dar a impressão de folha, bem palhinha, está vendo? E deste lado aqui também. Vou pintar um pouquinho fraquinho e pôr estes risquinhos assim. E agora pegar um laranjinha, que eu vou querer passar aqui também. Agora a gente vai para o rosto. O rosto está bem clarinho, então a gente vai só praticamente escurecer aqui a bochechinha, porque ela tem uma bochechinha mais rosadinha, mais vermelhinha aqui assim. Daí eu vou pegar agora o salmão e vou passar também aqui bem de levinho, vou até pegar aqui na ponta, né, do lápis, e passar aqui com a lateral, ó, bem de levinho nessa bochechinha, fazendo movimentos circulares. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, passar esse aqui de baixo, e daí aqui, mais ou menos, onde seria a parte vermelhinha da bochecha. Pega agora o normal e acrescenta o restante do rosto. E agora, com a cor salmão, passando bem de leve, eu vou fazer aqui as sombras também do rosto dela. E o resto a gente passa bem de leve mesmo. Pode até segurar aqui na ponta do lápis e ir passando. E aqui nós temos a mechinha do cabelo que eu acho que eu já vou aproveitar e pintar. Agora eu vou começar aqui a pintar as folhas utilizando o laranja. Feito isso, a gente vai pegar um tom mais amarelo. Pode ser o ocre. O ocre, e vai passar aqui por cima. Agora eu vou pegar esse marrom, né, que é um marrom mais claro, mas que se chama terra, e vou contornar aqui essa folhinha para ela se destacar mais. Bom, agora vamos para o olho da personagem. Eu vou pegar o lápis preto e eu vou utilizar aqui nas bordinhas do olho, aqui assim, ó. mais ou menos, vou aumentar um pouquinho o olho dela aqui e vou engrossar aqui no meio e vou puxar, só que tudo bem de leve, assim, para os dois lados. Este lado também. Eu vou passar aqui no meio do olho, indo para os lados e vou engrossar um pouquinho aqui no meio e vou puxar para os lados aí. Agora eu vou pegar o marrom claro, que é este daqui, e vou passar aqui também no meio do olho e vou puxar para as laterais. agora aqui na bolinha do meio do olho eu vou dar uma contornada com o lápis preto bem de leve e vou passar de leve aqui e ali bom, o olho dela está me parecendo meio laranja, né? Então eu vou começar com o laranja escuro e depois eu vou para o claro ou eu posso já ir pelo claro, né? já que eu passei o preto o preto vai fazer a área escura aqui mesmo que eu passe o mais clarinho vou passar um amarelinho aqui, ó bem na beiradinha então vamos passar aqui também um amarelinho bem na beiradinha, ó achei que ficou muito legal, né? esse laranja aí, gente eu não tenho o costume de gravar desenhando e falando sabe? daí eu esqueço e quando eu vejo eu estou falando bem baixinho daí eu fico pensando meu Deus o povo não vai ouvir tem hora que eu falo alto tem hora que eu falo baixo e agora eu vou pegar o cinza porque eu gosto de fazer uma área mais escurinha no olho então aqui, ó bem de levinho vou fazer uma sombreadinha aqui no olho e agora tem a parte dos cílios eu não sei se eu pego esse marrom mais escurinho vou fazer aqui uns cilhinhos nela, né? que ela tem uns cilhinhos ó outro lado também agora que eu contornei eu achei que deu uma apagadinha na bochechinha dela então eu vou pegar o salmão aqui e vou tentar passar mais uma vez de leve aqui na bochecha deixar ela mais rosadinha pronto e ela tem também o nariz um pouquinho rosadinho e essa bochechinha aqui desse lado e aqui uns cilhinhos dá uma pequena escurecidinha aqui pouca coisa só pra destacar um pouquinho daí agora eu vou pegar o tom rosa claro e vou passar na pelinha aqui só pra não ficar tão clarinha né? que ela tá muito clarinha agora vamos para o cachecol cachecolzinho então vou usar esse fúcsia aqui ou esse vermelho escuro não sei qual dos dois usar vou tentar passar esse vermelho escuro vou tornar mais forte pra destacar olha gente ainda falta esse cabelinho eu tô achando que eu vou pintar o cabelo e a mão ou eu começo com esse aí eu não sei o que fazer eu acho que eu vou pro marrom mesmo gente o cachecolzinho dela gente tem várias rachuras aqui no meio e eu acho que eu vou fazer a rachura direto com o lápis de cor pronto agora eu vou afastar um pouquinho pra vocês verem e vamos sombrear e agora eu vou para o azul que não sei se na impressão tá meio azul meio verde água então vou misturar esse azul claro com o verde água vou passar ali de leve e depois o verde água ai tem mais um pedacinho do cachecol bom já passo vou passar primeiro aqui o azulzinho bem de levinho uma parte e deixa eu ver se eu misturar ele com este aqui fica legal acho que eu vou misturar realmente esses dois e aí e aí e aí e aí Pronto, agora é só pintar as folhinhas Bom pessoal, agora eu vou utilizar essa caneta branca aqui Para fazer os contorninhos aqui, está vendo? Tudo que está na frente, a Ibuchua contornou com uma caneta branca Até os cílios ela contornou também Então vou contornar as folhinhas que estão na frente A mãozinha e aqui essa folhinha E tentar também fazer um brilhinho no meio do olho O meio do olho dela era bem clarinho Bom pessoal, aquela outra caneta não estava funcionando muito bem Então vou utilizar essa daqui da Unibal E aqui nós vamos ter uma comparação com os dois Então aqui tem o original bem pequenininho Olha que fofo E a minha versão mais tons pastéis desse desenho Bom pessoal, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia aí De pintar os desenhos com tons pastéis Eu acho que fica muito legal Se gostaram, cliquem em gostei Porque ajuda muito, muito o canal Comenta aqui embaixo Porque eu adoro ver os comentários de vocês E até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau 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 Tchau